Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Eu sou a Yolanda Ferreira, este é o nosso canal Garimpando Beleza e estou dando uma passadinha para falar do perfume que eu estou usando hoje. Hoje é segunda e eu estou começando a semana com esse maravilhoso aqui ó, da Rinodê, que é o Dazzle Celebration. Dazzle quer dizer deslumbrante e eu quero estar hoje deslumbrante com o meu perfume da Rinodê. Eu tenho todos que já foram lançados, né? A minha coleção de Dazzle está completa. Esse é maravilhoso, gente. Ele é um rose gold perfeito. E eu vou falar aqui algumas coisinhas sobre eles, nota e tal. O Dazzle Celebration, ele é um floral feminino lançado em 2017. No topo ele tem tangerina, toranja, lixia, champanhe e rosa. O coração ele tem jasmin sambac, gardênia, frésia, orquídea e no fundo, deixa eu virar a minha cola, no fundo ele tem baunilha, semente de cacau, pralinê e patchouli. Olha, esse perfume, gente, é um excelente perfume. Ele não exala tanto, mas ele fixa bem. E é um perfume com uma junção bem redonda de todas as notas. O cítrico dele não agride o meu olfato. É um cítrico que somente me refresca. E o floral dele é perfeito, maravilhoso. Eu sinto nele, assim, uma pegadinha de maquiagem de quando eu tinha meus 16, 17 anos. É um perfume que me lembra um pouco a minha infância. Também ele é um perfume, assim, com ar bem chique. Um perfume que vai na linha do La Vitorre de Eudora, vai na linha do Miss Dior. É um perfume tranquilo. É um perfume pra você usar no dia a dia. Mas ele vai com você numa festa, sim. Se você quiser ir numa festa com ele, ele é um perfume que vai com você em qualquer festa. Inclusive, ele veio pra celebrar, né, gente? Comemoração. Querendo focar aqui. O lançamento da linha, né, que foi um sucesso. A linha Dazzle. Eu tenho desde o roxinho até o fúcsia, né, o vermelho. Todos eles. E aquele Summer, que foi uma edição especial dessa linha, ele é maravilhoso. Tem uma nota de coco perfeita. Então, esse perfume é muito gostoso. Eu não me lembro, assim, de cara um perfume que esse daqui lembra. Tipo, ah, esse perfume é dupe digital. Não, não lembro. Ele, pra mim, é um perfume bem peculiar, bem singular. Porém, ele vai naquela pegada do Miss Dior. Ele vai na pegada do Lavitory, por exemplo, porque a nota aqui de cacau lembra um pouco o Lavitory, entendeu? Quem gosta do Lavitory, com certeza vai gostar desse daqui. Dazzle Celebration da Rino Day. Esse é o perfume que eu estou usando hoje, segunda-feira. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.